Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, vai, vai Já dancei a missa, que é demais Mas não sei, que é demais, tô caindo, só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, vai, vai, vai Só dança o samba, vai, 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 vai Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba Amém.